Fone A6S TWS 5.0 AirDots Wireless Bluetooth Earphone for Xiaomi Redmi. Este fone de ouvido sem fio possui tecnologia Bluetooth 5.0, o que significa que você pode se conectar ao seu dispositivo com rapidez e facilidade, sem fios atrapalhando. Ele é compatível com dispositivos Xiaomi Redmi e tem qualidade de som superior com cancelamento de ruído, o que significa que você pode desfrutar de sua música ou chamadas com clareza cristalina, sem interrupções indesejadas. Este fone de ouvido também possui um design ergonômico que se encaixa confortavelmente em seus ouvidos, mesmo durante longas sessões de uso. Além disso, sua bateria de longa duração permite que você aproveite sua música por várias horas sem precisar recarregar. Fone AirPods 3.0 Fones de ouvido Bluetooth Sem Fio GPS. Este fone de ouvido sem fio de última geração é um dos mais procurados da internet. Ele tem qualidade de som superior e cancelamento de ruído ativo para uma experiência auditiva premium. Além disso, possui recursos como GPS e localização em tempo real, que ajudam a localizar seus fones de ouvido se você os perder. Os AirPods 3.0 também tem um design ergonômico que se adapta confortavelmente ao formato do seu ouvido e controles intuitivos que permitem que você faça tudo, desde mudar de música até atender chamadas com apenas um toque. E com a carga rápida, você pode desfrutar de várias horas de música com apenas alguns minutos de carga. Garrafa personalizada térmica de inox em formato de bala de fuzil munição 500ml para vídeo e 6 segundos. Esta garrafa térmica personalizada é uma maneira única e divertida de manter suas bebidas quentes ou frias enquanto mostra seu estilo pessoal. Com seu formato de bala de fuzil de munição, esta garrafa é ideal para quem ama atividades ao ar livre ou simplesmente quer uma garrafa diferenciada. Feita de aço inoxidável durável, ela pode manter suas bebidas quentes ou frias por várias horas. Além disso, com sua capacidade de 500ml, ela é grande o suficiente para manter você hidratado durante todo o dia. E com sua personalização, você pode ter certeza de que sua garrafa é verdadeiramente única e exclusiva.